Galopando pela estrada empoeirada Vou montar de meu cavalo fogazão Vou depressa para ver o meu amado E pra ele vou contando uma canção Tenho roxo no alto da serra Onde vivo feliz com meu bem Sou vaqueira e adoro a minha terra E assim não tenho fecha de ninguém Quando eu chego em meu rancho, meu amor Vem correndo pegar em minhas mãos Vou um beijo no fogo a saudade E pra ele eu canto esta canção Neste mundo eu nasci pra você Por seu amor sei que tudo eu farei Se a calça um dia me deixares Na certeza sei que morrerei Tem um rancho no alto da serra Onde vivo feliz com meu bem Sou vaqueira e adoro a minha terra E assim não tenho fecha de ninguém Quando eu chego em meu rancho, meu amor Vem correndo pegar em minhas mãos Com um beijo no alto da serra Com um beijo no alto da serra Com um beijo eu afogo a saudade Com um beijo no alto da serra Com um beijo no alto da serra Com um beijo no alto da serra Com um beijo no alto da serra